Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como você ativar o desbloqueio de OEM aqui no seu S21FL. Então, ativar ou desativar. Então, vai lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, para você fazer isso, galera, basta você vir aqui nas configurações do seu aparelho, procurar o app de configurações que está aqui. Você vai entrar nas configurações e ao chegar aqui na parte de configurações, você vai descer e vai procurar pela opção, a última lá embaixo, sobre o telefone. Você vai clicar nessa opção aqui. Eu vou só ocultar porque aparecem os dados do meu aparelho, mas você vem e clica nessa opção sobre o telefone. Clicou nessa opção, agora nessa próxima tela seguinte, você vai na opção Informações do Software. É só clicar. E agora nessa tela, pessoal, você vai procurar pela opção Número de Compilação. Está vendo aqui essa opção, Número de Compilação. Você vai clicar várias vezes nessa opção até falar que agora você é um desenvolvedor. Vamos lá. Clicar várias vezes. Coloca aqui a minha senha. Está colocando aqui. E pronto. O modo Desenvolvedor foi ativado, galera. Pronto. Aparece essa mensagem. Clicou aqui várias vezes e aparece a mensagem. Agora você pode voltar. Você volta. Volta. E quando você voltar, debaixo da opção sobre o telefone vai ter agora a opção do Desenvolvedor. Basta você clicar nessa opção e aí você tem um menu com várias funções, certo? Um menu aqui com diversas funções, que inclusive depuração USB e também a opção aqui, desbloqueio de OM, também tem aqui. Caso você queira ativar, é só marcar ela. Aí você coloca a senha do seu dispositivo e a opção, ela é ativar. E você consegue estar ativando a opção. Caso você queira desativar, é só desmarcar a opção, beleza? Bem simples o procedimento. E é basicamente isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.